Ok, ok, ela tá com a bola cheia, Juju Salimene vai virar musa do esporte. Sorriso tá limpo porque eu já comi tudo o que podia, o cardápio é fitness. Enquanto o Felipe Franco está em uma viagem, nós viemos até um evento aqui em São Paulo, falar com Juliana Salimene. E como o Felipe está longe, eu imagino que esse look não foi aprovado por ele. Realmente, ele nem viu, nem faz ideia. Já está vendo agora. A mulher usou no carnaval, eu diria até que esse look lembra um pouquinho da tua fantasia no Rio. É verdade, lembra mesmo. Do Rio a gente usou uma coisinha que tampava aqui, tampava embaixo, mas é que assim, agora tá bem na moda essa coisa de transparência, né, esse negócio de X no peito. Então, acho que é uma fase que tá mais assim, liberal essa questão de roupa. Segundo informações, você estaria negociando com uma emissora pra fazer um programa aí com o Milton Neves. O senhor já está ouvindo, Fofoquinha. Passaram a informação e falaram, ó, tira limpo, vê com ela se essa história é verdade, procede, não procede, tem uma negociação. Ainda não tem nada certo, nem questão de programa, nada. Eu escutei uma proposta de uma emissora, tenho uma outra proposta de outra, e eu tô fazendo tudo assim com calma, analisando o que vai ser melhor tanto pra TV quanto pra mim, porque eu acho que tem que ser uma coisa que eu esteja bem pra fazer, sabe, nada que vai me mudar. Ah, agora você não vai mais falar, não vai mais ser sensual, ou não vai mais ter humor. Eu acho que eu não conseguiria. Então, existe algumas negociações, mas nada certo ainda, nada acertado. Quando a gente fala Milton Neves, obviamente, futebol. Sim. Futebol, mulher bonita, né, colocam ali, entre aspas, o gostosa. Eles chamam de mulher gostosa. Pode ter humor, então você pode continuar sendo você. Sim, sim, com certeza, né. E aí, se você entra nesse meio, a Renata Fan passa a não ser a única mulher, porque, assim, você também vai causar, né? Não, gente, Renata Fan, gente, sério, a mulher, além de ser maravilhosa, ela é uma enciclopédia de futebol, que eu não sei nem chutar uma bola. É isso que eu queria saber, se no páreo com a Renata Fan... Não, 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 nada a ver, não seria a mesma coisa, nada a ver. A Renata é outro nível, é um nível jornalista, então, assim, a mulher entende mais de futebol do que homens, inclusive. Então, nada a ver. Então, eu não tenho nada a ver com o que ela trabalha, e, com certeza, se caso existir realmente e acertar alguma coisa, não vai ter nenhum tipo de conflito, nada a ver. Bom, enquanto Juju não decide seu futuro profissional, nos resta esperar Felipe Franco para saber o que achou do figurino ousado de sua amada. Juju não, 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 não.